Um, dois, três. Boa tarde. Gostaria que você me dissesse seu nome completo, a cidade que você mora e o local de nascimento. Meu nome é Daniela Dornelas, eu sou fotógrafa, eu nasci em Patinga e moro no bairro Esperança. Qual que é o seu trabalho no campo cultural? Eu sou fotógrafa, desenvolvo alguns trabalhos na área da cultura e também coordeno um grupo de maracatu só para mulheres. Como que começou esse trabalho no campo cultural? Conte um pouco da sua trajetória. Eu tive uma experiência ao aprender a tocar esse instrumento e fiz uma pesquisa, descobri uma mulher chamada Mestra Joana, que é a primeira mulher regente de um maracatu na ação. Fui até Recife, pedi a ela que me falasse um pouco do baque mulher, porque o baque mulher foi idealizado por ela há 10 anos. E essa mulher é como um revolucionário na cultura popular, porque dentro da comunidade dela, o maracatu, embora seja um espaço onde as mulheres estão inseridas, as mulheres não são vistas como protagonistas dentro do maracatu. E ela assume esse maracatu na ação e traz a discussão do protagonismo da mulher no maracatu. Estive em Recife, conheci a Mestra Joana, pedi a ela para trazer o maracatu para cá, o baque mulher. Outros estados também têm esse mesmo projeto. E a gente tem desenvolvido aqui com mulheres em situação de risco. E o baque mulher, ele fala sobre o empoderamento feminino contra o machismo e contra o racismo. E discutimos também sobre a diversidade religiosa. Quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas hoje no campo da cultura? Nós iniciamos o grupo baque mulher em novembro. Em dezembro veio um batuqueiro do Recife, ensinou a gente a fazer esse instrumento. Eu desenvolvi também esse aprendizado de fazer esse instrumento. E hoje a gente dá a oficina, eu e as minhas companheiras do baque mulher, a gente dá a oficina para outras mulheres, ensinando as mulheres a tocarem esse instrumento. Mostrando a importância de como a mulher, dentro do maracatu, ela desenvolve tocando o instrumento muito bem. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para desenvolver as suas atividades? Bom, atualmente, em relação ao baque mulher, a gente sente necessidade de ter uma sede. Para deixar os instrumentos, para que seja mais fácil trazer outras mulheres para ensinar o maracatu. O que você mais gosta da prática cultural que você desenvolve? Eu gosto de estar junto com as mulheres, de ensiná-las, de poder ver a evolução delas tocando o instrumento. Isso para mim é importante demais. E estar junto também com o movimento político. Isso para mim, eu acho que é tão importante quanto tocar o maracatu. Estar junto com outras mulheres, brigando por questões que são nossas, que são das mulheres, que é do universo feminino. Como você quer ser vista no mapa cultural da sua cidade? Bom, eu pretendo ser vista junto com as minhas companheiras, como propagadora da cultura do maracatu. E em aliança com o movimento feminista. Ok, muito obrigada.